Oi gente, a receitinha de hoje é de bolo pudim low carb Aqui é pudim e aqui é bolo pudim Vou fazer a calda do meu pudim Aqui eu tenho 60 gramas de adoçante xilitol 60 ml de água, 1 quarto de xícara Vou misturar aqui e vou levar ao fogo Minha caldinha já está fervendo, vou esperar mais um minutinho Vou acrescentar uma colher de sopa de extrato de baunilha Coloquei a baunilha para escurecer a caldinha Agora vou esperar cozinhar também, só mais um minutinho e já vou desligar o fogo Ela está assim, já está quase no ponto Mas depois que ela esfria, ela fica bem mais consistente Vamos esperar um minuto, vou desligar o fogo e vou colocar na minha assadeira Seis minutos, depois mais um minutinho com a baunilha Sete minutinhos mais ou menos no fogo a calda Fogo baixo Está borbulhando bem Isso significa que a calda já está no ponto Parece líquida, mas depois que ela esfriar, ela fica mais consistente Desligar o fogo porque a calda já está pronta Eu tenho uma forminha de pudim, essa forminha tem 18 centímetros de diâmetro Eu vou despejar a minha caldinha nela Vou caramelar assim os laterais também da forma Virar assim para ficar bem carameladinho E vou deixar a caldinha esfriar completamente Ó, a calda do meu pudim É bolo pudim low carb Que eu estou fazendo essa sobremesa para comer aqui na minha ceia de natal com a minha família Então aqui eu tenho a calda do pudim Já esfriou, então ela já ficou durinha, está cristalizada Vamos fazer a massa Aqui eu vou colocar 4 gemas para peneirar Quem não quiser peneirar as gemas Não precisa Eu já disse que eu gosto de gema peneirada Mas quem quiser fazer sem peneirar também pode E desse lado eu vou colocar as 4 claras Aqui as 4 gemas e aqui as 4 claras Enquanto as minhas gemas terminam aqui de peneirar Eu vou bater as claras em neve E vou colocar o adoçante Vou colocar 40 gramas de adoçante xilitol E vou bater até virar um merengue Já está bom Não precisa bater mais que isso Não precisa bater até as claras ficarem quebradiças Quando você bate demais as claras ficam parecendo um monte de pedacinhos Assim está bom Ela já não cai E tem esses picos assim Esse merengue está bom Já assim o merengue Agora eu vou bater as minhas 4 gemas já peneiradas Com mais 40 gramas de adoçante xilitol Já bati até dissolver o adoçante Agora eu vou acrescentar aqui as minhas claras batidas em neve Aqui eu tenho meia xícara de farinha de amêndoas Que deram 60 gramas E aqui eu tenho 10 gramas de cacau 100% Eu vou misturar aqui o meu cacau com a farinha de amêndoa Penendar aqui o cacau junto aqui com a farinha de amêndoa Para sair os gruminhos do cacau Agora eu vou acrescentar aqui o meu cacau misturado com a farinha de amêndoa Aqui na minha mistura de clara com gemas e adoçante 60 gramas de manteiga sem sal Derretida Que eu também vou misturar aqui Vou finalizar aqui a massa do meu bolo Vou colocar 5 gramas de fermento em pó Fermento para bolo E a massa do bolo é esta daqui Eu vou colocar primeiro aqui o bolo É bolo pudim de chocolate Então eu vou colocar o bolo Depois eu vou fazer o pudim Agora eu vou reservar ali e vou fazer o pudim Agora eu vou bater o meu pudim no liquidificador Para o pudim eu vou colocar aqui no liquidificador 4 ovos inteiros Vou usar uma caixinha de 200 ml de creme de leite Vou colocar aqui o leite condensado low carb Eu vou usar 200 ml também A receita desse leite condensado está aqui no canal E eu vou deixar na descrição do vídeo o link Para vocês verem como que eu faço o meu leite condensado low carb Então eu estou colocando 200 ml também De leite condensado low carb Vou acrescentar agora uma colher de chá de extrato de baunilha Vou bater agora aqui o meu pudim Achei que o meu pudim precisa de um pouquinho mais de doce Então eu vou colocar 30 gramas de adoçante xilitol E vou bater mais um pouquinho E aqui está o meu pudim já batidinho Agora eu vou colocar aqui em cima do meu bolo o meu pudim Já pré-aqueci o meu forno Eu tenho uma assadeira que eu vou colocar água quente nela Vou colocar umas folhas de papel toalha em cima da água Para a água quente não pular para dentro do meu pudim Vou colocar aqui a assadeira com o pudim Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus E eu coloquei 40 minutos Meu forno é elétrico, eu coloquei 40 minutos E agora eu vou levar o meu bolo pudim no forno para assar Colocar no forno a 180 graus Até ficar assadinho O pudim já vai descendo O pudim desce e o bolo sobe Forno a 180 graus Pré-aquecido O meu bolo já assou Ficou 40 minutos no forno Agora eu vou deixar ele esfriar completamente Antes de desenformar Passou um tempo O meu bolo já esfriou E eu vou desenformar agora Formei o meu bolo pudim Ficou lindo Maravilhoso Eu vou comer na ceia de natal Se quiser com a minha família Ele já está um pouquinho morninho Então eu vou deixar ele esfriar completamente Vou tampar e vou guardar na geladeira Minha receitinha de hoje foi essa Bolo pudim low carb Bolo pudim de chocolate low carb Delicioso Fácil de fazer Poucos ingredientes A receita do leite condensado low carb Está aí no canal E eu vou deixar na descrição desse vídeo Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo